Pense no povo que come a gente Onde a gente tá? E eu quero ir pra prisão Tá já, viu? Deixa eu comedecer, viu? Esse é o Miguel Diga pro povo se inscrever, ativar o sininho Se inscreve no canal da minha tia Deixe seu like Deixe o sininho Ative o sininho Pra não perder todos os vídeos Isso mesmo, minha gente E eu quero ir logo pra esse Eu vou jogar ele lá de cima Esse verde aqui, aquele verde Esse aqui, tem coragem Se eu for camilena, eu tenho Olha, gente, olha Onde eu vou, ó Tem, ó Onde eu vou tem que ter, já um sei com eles Porque se não tiver, a tia fica brava É, tem gato, eu fico brava Aqui é o Mirante das Gamboas, minha gente É onde a gente tá Venhamos almoçar Ei, Miguel, ó É o Tubogando da Maravilha Isso Aí, gente, a gente tá aqui no Mirante Venhamos almoçar Eu sou criança, então só posso ir no dos pequenos É, infelizmente Tudo verde Mas, infelizmente, quando ele subir lá, ele desce com medo Desce mesmo E aqui tem música ao vivo, ó, minha gente Que eu sei Tá aqui o pessoal que veio com a minha tia É O pessoal que já comemos tudo Todo de bucho cheio E a gatinha aqui, né? Aqui Olha como ele é lindo, Miguelzinho Tietê é apaixonado desse menino Minha gente, vou subir lá no Mirante Pra mostrar pra vocês Ó, minha gente O neném de mamãe subindo as escadas Pra descer de tubogão Quando ela souber que eu gravei ela Ela manda me suicidar Dá tchau, filha Ó, minha gente Ela deixou O neném das coxas grossas, né não, minha gente A meninazinha é corajosa Isso daí é filha de mamãe Arrocha Mas não tem direito de desautorar nessa música aí Tomara, ó, YouTube Cuidado na vida Cadê ela, minha irmã? Porra Lá vai Cael Vejo Cael agora Aí vai subir Tomara que não desmonte Se ele ver esse vídeo Ele manda me suicidar É vontade, minha gente Mas a coragem não tem Não, obrigada Não, obrigada Bora Ou não Não, não gosto de desafio não Você tá desafiada Eu só aceito os desafios de canal Pois é, tá desafiado De bode eu deixo pra errar De bode eu deixo pra errar Bora O que você quiser Bora 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 Se não for Eu não quero pedir Eu sei Bora Bora Nem manda filmar Vai lá, Cael Pula Por que não dá pra ver Basta na lei Olha Uma bala A risada dele Onde é que sua neta tá Olha o que ela vai fazer A Milena, viu Onde é que Miguelzinho tá Olha Uhul A Mila de novo Lá em cima, minha gente Tá viciada Meninazinha colajosa Conhece essa figurinha? É figurinha Olha pra cá Manda tchau Manda tchau Minha gente Essa é a parte aqui de cima Ali, ó Onde eu tô apontando É a fazenda de camarão Onde meu esposo trabalha Há 23 anos O bode velho Trabalha lá Há 23 anos Ele é o encarregado De distribuir a ração Pra todos os viveiros E dá de comer Há mais de 480 Não Há mais de 4.800 Viveiros De camarão Então É gigantesca mesmo É enorme Não dá nem pra ver A imensidão Do tamanho Da fazenda Que é A que ele toma de conta Lá Só da ração Então Toda comida Que sai Pros viveiros É comandada por ele Ali é o carro novo Do meu genro Por isso que ele quis Lerrar nós Pra passear O nosso É aquele vermelho O último vermelho Lá É o do meu irmão Uma bênção De passeio Próximo Muito obrigado Meu filho Por tomar iniciativa Carregar nós de casa Tirar nós do mofo Aqui tem quadra De esporte É enorme Eu vou aqui Arrudeando o mirante Pra vocês verem O tamanho que é aqui Aqui não é só restaurante Aqui é uma pousada Gigantesca Tem esse lado Das piscinas Que é De adulto E os meninos lá No No campinho Achando um pouco bom Eu como não posso Me divertir Minha gente Fico só olhando E filmando Porque já era Mais de 12 horas Se eu fosse pegar Esse sol aí Quando eu chegasse Caso eu ia chegar Com febre Tô com sono Minha gente Gravando Gravando o áudio Porque tava uma música Medonha lá E eu tava com medo De dar direitos autorais Tem muita música aí Eu tô com medo Mas vai dar certo Lá está o Cael E a mulher dele Amara É muito lindo Né minha gente Eu amei Amei demais Poderia ter aproveitado Mais Poderia ter tomado Banho e tudo Mas aí Qualquer dia A gente vai mais cedo Ali é o lado Da pousada Vai por aqui também Aqui tá aí O carro indo Aí tem mais piscina Lá mais pra frente E tem viveiro Pra pescar É pesca e pague Também aqui Tudo é do mesmo dono Da empresa Onde meu esposo Trabalha Aqui também É do mesmo dono Na verdade Ele é dono De quase o aracate Todo Senhor Expedito Ferreira Grande homem Não porque É patrão Do meu esposo Mas é porque É uma pessoa Maravilhosa mesmo E eu nem conto As famílias Que ele tem ajudado Em dar emprego Minha gente Aqui faz parte do rio Só enche Quando o rio Tá cheio Já foi prefeito Da nossa cidade Aqui é um braço Do rio Tá cheio De caranguejinho O balde virou Perdi Minha gente Tava esperando Tava esperando Esse balde derramar Pra mostrar pra vocês Olha o tamanho Do baldinho Ele enche Aí depois que enche Vira na cabeça Do povo Meu irmão tá ali O Marcos Minha gente Esse passeio Foi maravilhoso Foi o meu genro Que inventou De vir com nós Ele trocou O carro Aquela rai-luz Que vocês viram aí Que eu mostrei Lá de cima do mirante Olha a pontezinha Que legal E aqui Lá vem o Miguel correndo Miguel tu ficou Tu perdeu o balde Filho Perdeu o balde Não pode não Olha aí Não pode não tu Eu tava bem ali E tu não tomou banho não No balde Eu esqueço de tirar o zoom Me perdoe Minha gente Eu tomei uma vez Foi no balde Tentou se proteger Eu tô morrendo de calor Acho que vai cair na piscina Hoje pouquinho Ninguém viu eu não Ô minha gente Tô aqui Maravilhosa Que eu tenho que me amar Primeiro Claro Né bem Né Miguel Fala com a dívida Miguel Vem cá Tô gravando Olha mãe Vem comprar a pulseira Vou não Nem comprar a pulseira não Porque eu não sei roubar de baixo Olha meu namorado Meu irmão Minha gente Para pra essa besteira Visse Olha o tamanho do balde Minha gente Que legal Aí o balde vai encher Daqui a pouco Ele vira na cabeça do povo Que a gente iria pro perto Olha que lindo Minha gente Que top das galáxias Aqui Muito legal Mais um escorregadorzinho Vixe Meu Deus do céu Que tsunami Chegou tarde